Você sonhou com cobra na água? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Serpentes. Dê uma olhada porque essa playlist pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis ainda, como a expansão da consciência e desenvolvimento interior. Eu tenho também uma playlist Sonhos com Jiboias e assim por diante. Tem uma pessoa que sonhou e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte, Pastor, em um sonho eu vi uma cobra dentro da água ajudando uma mulher, empurrando uma cadeira com uma mulher sentada. O que significa? Responda, por favor. Bom, a mulher sentada na cadeira é uma mulher que exerce um poder de liderança. Ela está sentada na cadeira porque ela está atuando ali numa posição de destaque, onde ela tem também prestígio social. Pode ser uma pessoa aí do convívio político, pode ser uma pessoa da própria família, mas seja lá quem esta mulher estiver representando, ela representa alguém que é poderoso, tem voz ativa. Por isso que ela está sentada na cadeira. Pode ser uma vereadora, pode ser uma prefeita, pode ser uma governadora, pode ser uma chefe de alguma secretaria, pode ser uma mulher muito inteligente dentro da família, pode ser uma vizinha muito hábil. Agora, essa cobra que ajudava ela ali dentro da água, muito provavelmente são as habilidades das quais aquela mulher que você viu lá faz uso para manter-se no poder, porque ela está se mantendo no poder com a ajuda do arquétipo reptiliano, que representa as serpentes. Entre as minhas playlists aqui no meu canal, eu também tenho aqui uma playlist que se chama Arquétipos. Se você der uma olhada ali nos vídeos, você pode entender também como funcionam os arquétipos. Então, essa mulher, ela está exercendo o poder dela sob o arquétipo reptiliano. É o que significa o seu sonho. Eu tenho somente esse relato, eu não tenho mais informações. Agora, a forma como ela está inserindo o arquétipo reptiliano, serpentino, na vida dela, no inconsciente dela, para agir no sentido de manter-se ali na liderança no poder, só mesmo ela sabe quais são os trejeitos que ela utiliza. Mas, quando eu falo que ela está sendo influenciada pelo arquétipo da serpente, o arquétipo reptiliano, Isso quer dizer que ela está tendo a psique dela influenciada por um modo de agir que nos lembra o reptiliano. Se você procurar entender o que representa o arquétipo reptiliano, Então, você vai entender que essa pessoa ali que você viu sentada exerce o poder dela de uma forma não tão comunitária, de uma forma não tão altruística, porque esse arquétipo serpentino, ele não trata de benesses sociais. Então, é preciso que você se aprofunde um pouco mais no que representa o arquétipo reptiliano para entender a psique da pessoa que você viu sentada lá no seu sonho. A água que você viu ali no seu sonho representa ali o subconsciente daquela pessoa que se destaca no seu sonho. Com certeza, alguma figura feminina está se destacando na sua vida por algum motivo. Ou para o seu bem, ou não. Então, você viu lá essa mulher sentada ali, sendo auxiliada por uma serpente. Então, você poderia estudar o assunto arquétipos para saber lidar melhor com essa pessoa. Para você ter maior sucesso no trato com assuntos ligados a esta pessoa. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.